Música Meu lindo, meu amado, meu noivo e agora marido. Há pouco mais de cinco anos, quando eu te vi em Ferrara pela primeira vez, foi paixão à primeira vista. Uma paixão linda e avassaladora, como eu nunca havia sentido antes. E essa paixão, entre o manezinho do continente e uma curitibana, se tornou amor. Música E por mais que o início do nosso relacionamento parece ter saído de uma comédia romântica, o que mais me deixa feliz é perceber o quanto ele evoluiu durante todo esse tempo. E eu amo a vida ao seu lado. Obrigada por ser quem você é e pela linda história que estamos construídos juntos. Mal posso esperar para passar o resto das nossas vidas juntos. Te amo e te admiro. Música Hoje, estamos dando mais um passo em direção à congregação. Hoje, estamos dando mais um passo em direção ao nosso amor, que é tão lindo. Para continuar desenvolvendo esse nosso relacionamento, prometo continuar buscando a evolução, continuamente. Me esforçarei ao máximo para que sempre mantenhamos nosso relacionamento nas melhores condições. Eu te amo eternamente e sempre estaria ao seu lado, não importa o que acontecer. Meu amor, minha amada. Música 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 Música